Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Fecho Babel E esse vídeo aqui é a parte 2 de 3 vídeos que a gente fez sobre cybercrimes Na nossa nova série que se chama Isso é muito Black Mirror Então se você ainda não viu a parte 1, clica no cartãozinho que vai chamar a sua atenção agora E vai lá ver, é um papo muito legal Agora se você quer realmente ver a continuação, então seja muito bem-vindo Pode sentar e ficar confortável E agora a gente vai para o segundo episódio que grita cyberbullying Que é o terceiro episódio da terceira temporada, que chama Shut Up and Dance Para quem assistiu esse episódio, é um dos mais cabulosos da série Um hacker invade a webcam de um menino de 19, 18 anos E filma ele fazendo coisas que você faz no seu quarto com a porta fechada Ele pega tanto o conteúdo do computador do menino Quanto a imagem da webcam dele E usa essas coisas para extorquir ele Fazer ele fazer uma série de coisas bizarras Tipo roubar um banco E lutar com outro cara até a morte E o menino se deixa ser extorquido Ser ameaçado dessa forma Ele cede justamente para não ser exposto na internet Esse episódio em específico Ele fala de uma coisa muito importante É um tema muito importante Que é o revenge porn Que é quando você tem um nude seu que acaba vazando na internet Seja proposital ou não, né? Mas como as pessoas Não sei porquê Elas sentem a necessidade de divulgar e repassar isso Eu acho que é uma problemática muito séria Porque talvez você não perceba que a vítima Ela sofre numa proporção gigantesca com isso Então eu acho que esse é um problema muito real Que a gente não está sabendo lidar ainda com ele E é interessante a série colocar isso Você faz coisas que você nunca imaginaria que você faria Para evitar ter a sua imagem destruída na internet É, e no caso esse também Ele remete muito ao National Anthem National Anthem Que é essa ideia também Eu tenho um vídeo Ele vai cair na internet E já era Todo mundo vai assistir A diferença toda é que Eu estou segurando o seu vídeo Você faz algumas coisinhas para mim aí E eu não vou E eu não vou Postar Postar É uma forma de extorsão É bom diferenciar isso Como extorsão E como simplesmente bullying É No caso do revenge porn, por exemplo O pessoal simplesmente posta o vídeo Só para ser vingada pessoa Ela não pede nada Nada em troca É, e o revenge porn Aqui no Brasil pelo menos A gente já tem até a lei da Carolina Dickman Que foi isso Que ela levou o computador para arrumar Descobriram fotos dela aqui Fotos completamente pessoais E o cara resolveu que ia divulgar Isso já aconteceu com um monte de artista E com um monte de gente desconhecida Com um monte de gente desconhecida Que aí a gente nunca fica sabendo A pessoa que se ferra para lá Mas isso acontece Pelo caso bastante famoso em 2015 Que centenas de celebridades tiveram Fotos e vídeos vazadas Ah sim E outras centenas de não Centenas ou milhares de não celebridades Tiveram também fotos e vídeos vazadas Mas que ninguém ficou sabendo Porque não foram divulgadas também O pessoal geralmente procura mais Nesse caso por fotos de celebridades Ou pessoas conhecidas E esse ponto é bem preocupante Porque tá ok O cara é famoso As pessoas vão procurar e tal Mas aquele cara que não é famoso Você não sabe nada da vida dele Você não sabe o que ele está passando Então se a gente quiser fazer um paralelo Lá com outra série ali Netflix paga nóis O 13 Reasons Ele começa falando disso Não era nem nude nem nada Era simplesmente uma foto Era uma foto reveladora De certa forma Era uma foto reveladora O que eles fazem é Divulgar pra escola O objetivo é acabar com a moral 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 E na série 13 Reasons Why Eles mostram justamente Como isso pode virar Uma bola de neve Na vida da pessoa Uma vez que você fragiliza A pessoa dessa forma Ela começa Uma série de reações Assim Tanto nas pessoas ao redor dela Como nela mesma Que pode Acabar tragicamente Como acabou na série Vai só piorando Exatamente Aí isso gera o bullying Nesse caso Apesar que o episódio inteiro É bem sobre extorsão Mas no final das contas É uma extorsão Que eles estão com medo De um bullying depois Exatamente O que vai acontecer Quando isso cair na internet Minha vida vai acabar É o que acontece Imagina que você tem A chance de prevenir Que uma foto reveladora Sua caia na internet O que você faria Pra evitar que isso acontecesse A que ponto você chegaria Entendeu É essa a questão Uma outra coisa Que eu acho disso É que Quem deveria ajudar Que são a polícia O governo E etc Tá pouquíssimo preparado Pra isso Sim, com certeza É uma situação Muito nova Que foi gerada Pela tecnologia Pelas redes sociais Eles não sabem O que é Eles não sabem O que é O que fazer Como legislar Porque você só cria Uma lei Quando acontece O que aconteceu Com a Carolina Dickman Ou coisa desse gênero Você vai caso a caso Você não tem como Legislar devidamente Em cima de um negócio Que você não conhece bem Eles criaram a lei E não deram suporte Pra que a polícia Pudesse prevenir Ou investigar Casos desse tipo Porque não tem profissionais Especializados Pelo menos na polícia militar Pra esse tipo de caso Na polícia federal A gente tem vários profissionais Só de informática Que trabalham Pra prevenção Sim, com certeza Polícia militar Polícia civil Estadual Municipal Não tem Não vai ter nada Uma coisa que eu acho Muito ruim É que Essas pessoas Às vezes Quando elas tentam ajudar Elas acabam falando coisas tipo Não tire essas fotos Não faça essas coisas A culpa é da vítima A culpa é da vítima E no caso desse episódio Por exemplo O que você vai fazer Se alguém invadir sua webcam Que culpa você teve Não que você tenha culpa Em alguma dessas situações Mas você está totalmente vulnerável A diversos tipos de situação Que você não tem controle Não tem condição Da gente Querer culpar a vítima Por algo que claramente Não é culpa da vítima Então eu acho que Essa é uma ideia Muito importante De perpetuar também Uma coisa interessante É lembrar daquele caso Do... Eu queria do Facebook Hum... Esqueci o nome dela agora O Zukeberg? O Zukeberg Aquele cara Aquele cara O criador do Facebook Ele tinha Fitas Ah, fita adesiva Igual Tanto na câmera Quanto no microfone Pessoal dele E isso veio muito também Depois das revelações Do Snowden Que as revelações Do Snowden Falaram justamente isso Que não só A câmera do seu notebook Mas como também O áudio do seu notebook Como também Essas smart TVs Elas podem capturar Ou seja Você pode ser visto Ouvido O tempo inteiro Só pra contextualizar mesmo O Snowden Que ela tava falando Ele justamente Trabalhava pro governo De alguma forma Que a gente não sabe Exatamente como E ele teve acesso A documentos confidenciais Porque ele só fez vazar Ele só fez vazar Ele pegou esses documentos E vazou É que ele descobriu Que presidentes Estavam sendo Vigiados Vigiados Essas coisas todas E ele resolveu Vazar isso tudo Pra provar Que a gente Tá sendo vigiado De fato O filme que saiu Do ano passado Do Snowden Ele deixa bem claro Porque o próprio Snowden Quando começa a trabalhar Nesse caso Ele tá querendo Receber informações De uma mulher Se não me engano Na Europa Que ela tá E eles ligam remotamente A câmera Do notebook dela E ele presencia Ela trocando de roupa Nesse caso Não seria necessário Ter esse tipo de informação Pra eles Porque ela não tava fazendo nada Ela tava simplesmente Num quarto do hotel Existe a ideia De que quem não deve Não teme Mas nesse caso Eles estavam vigiando A mulher Ela tava sem fazer nada No quarto do hotel Simplesmente porque Tinha relação Segundo, terceiro grau Com uma pessoa Que poderia ser um terrorista E o pessoal da NSA Tinha acesso Ao feed do notebook dela Do vídeo do notebook dela Em tempo real E teve uma coisa Que a gente tava conversando Antes de começar a gravar Que é muito relevante Sobre a internet das coisas Que é como Uma vez que a gente Tem mais e mais Dispositivos conectados Que a nossa casa Seja inteligente O seu ar-condicionado Sua TV Tudo é inteligente Olha o potencial De desastre Que isso tem De hackeamento De hackeamento Da sua pessoa Só aumenta É, você vai ficar Cada vez mais vulnerável O seu corpo Vai ter gadgets E dispositivos Que podem ser acessados Por outros Você pode saber Em qual local Da casa você tá O tempo todo Usando GPS, por exemplo Exatamente Podem ter até Uma reconstrução 3G No futuro próximo Na casa Nossa, tá louco Porque hoje em dia O pessoal consegue Feed de vídeo Da TV De TV digital É Remotamente Então é de se esperar Que no futuro próximo Com a internet das coisas Você consiga ligar O feed das câmeras De todos os possíveis Da casa E essencialmente Vigiar você Em todo o tempo Que você tiver Não só na frente Da televisão Logo não usem câmeras Nossa Você tá culpando A vítima Não usem câmeras Não tenham câmeras Não tirem fotos Mas é isso É importante culpar Quem é digno de culpa Que não são as pessoas Que tem câmera E tiram fotos E etc E tal Que é todo mundo Basicamente Que é todo mundo Basicamente Vocês quase tentaram Achei se entrar em Gosto no chão A gente é A gente pode Hackear pessoas É A gente pode começar A falar de hackear pessoas Muito bom Mas a gente não falou De hackear geladeira Que seria terrível Mas hackear pessoas É diariamente social Hackear pessoas Hoje em dia É diariamente social Chris Nodem fala isso No filme O próximo episódio Que a gente vai falar Também tem tudo a ver Com cyberbullying Ele é um dos temas principais Tem outros temas também Mas esse eu acho Que é um Se você ficou curioso Pra ver como é Que esse papo termina Clique aqui Pra ver a parte 3 A parte final Dos 3 vídeos Sobre cybercrimes